Música Fala galera do canal, Selvagem Jiu Jitsu, acompanha o nosso trabalho aí no Youtube Posição de hoje, vamos partir do controle lateral ali de 6 apoios Passando para uma guilhotina de copinha, posição que eu gosto muito, faço bem aqui Treino ela bastante, espero que vocês também gostem Posso! Bem pessoal, vou começar aqui do controle lateral de 6 apoios Vou jogar meu braço direito em volta do pescoço da professora Carla Já buscando a mão em copinho embaixo do queixo Mergulho meu joelho direito, meu joelho que está para o lado de fora Embaixo do meu oponente E a perna esquerda por cima Pressionando a guilhotina, concluindo a finalização Bem galera, essa é a guilhotina aí, Selvagem BJJ Curtam, compartilhem Os! 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 Obrigado.